Agora eu vou mostrar o processador, é um novo da AMD, bom, gostei dele mesmo, me surpreendeu a AMD dessa vez, foi o FX-8350. Ele é muito bom, para quem gosta também de Intel, pode comprar o i5, se for só para jogos, você não precisa comprar um i7, já é muita perda de dinheiro, dá para você comprar pelo menos um watercooler, melhorar, comprar um gabinete melhor, com o preço que você vai tirar, tem até jogos que não vale nem a pena comprar o i7. Por isso eu peguei esse processador aqui, que eu gostei muito mesmo, muito, eu sempre gostei de AMD, só que meu PC atual, que é um lixo também, é Intel, por isso que eu falei sem raiva e logo da Intel, E o meu é Intel e 5, e não roda bosta nenhuma, até Minecraft tem que colocar programinha para rodar, lê lê lê.